O Ministério da Saúde vai lançar nesta semana um programa para substituir o Mais Médicos. O objetivo é dar incentivos maiores para levar os profissionais às regiões carentes do país. O novo programa vai se chamar Médicos pelo Brasil. O lançamento foi confirmado pelo Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que participou da abertura de um congresso ontem à noite em Belo Horizonte. O programa anterior selecionava por inscrições de internet, quer dizer, quem digitasse mais rápido entrava, você não fazia nenhuma seleção pelo conhecimento. Nesse programa nós adotamos a linha de concurso. Ele é um programa que premia o mérito, que premia o estudo, que premia o bom profissional. O Médicos pelo Brasil vai substituir gradativamente o Mais Médicos, à medida em que as vagas forem preenchidas. Serão dados incentivos para fixar os profissionais em regiões mais remotas. Vai ganhar mais quem for para os lugares mais complexos, como distritos sanitários indígenas, populações ribeirinhas, fundo da Amazônia. Esses terão, nessas classificações, um valor a mais. Nós também teremos uma parte da remuneração variável pelo desempenho. Quer dizer, conseguiu reduzir a mortalidade infantil, conseguiu reduzir o número de partes prematuros. O número de médicos que vão ser contratados vai ser anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento oficial ainda nesta semana. O novo programa ainda precisa ser aprovado pelo Congresso. E uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União vai permitir que os cubanos que vieram para participar do programa Mais Médicos solicitem autorização de residência no Brasil. A estimativa é que cerca de 1.800 profissionais cubanos tenham ficado no país.